Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta segunda-feira, já está no ar. E no fim de semana, duas mulheres foram detidas ao tentar entrar na unidade prisional do Puraquecuara com materiais proibidos. Entre os objetos estavam celulares, baterias, balanças de precisão, joias, fone de ouvidos e chips de celulares. As suspeitas foram levadas até uma delegacia, onde foi feito um termo circunstanciado de ocorrência e, em seguida, liberadas. Elas estarão proibidas de entrar na unidade prisional por 30 dias. Bandidos invadem Feira do Coroado, fazem duas pessoas reféns e tentam arrombar caixa eletrônico durante a madrugada. O repórter Danilo Alves tem as informações. Pois é, o assalto foi por volta de duas horas da manhã. Cinco homens invadiram aqui a Feira do Coroado, que fica próximo à Lameda Cosme Ferreira, aqui na zona leste de Manaus. Chegaram, renderam o vigilante e trancaram ele no banheiro. Logo em seguida, trouxeram todo o material para fazer o arrombamento deste caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal. Eles pegaram o maçarico e, com o maçarico, tentaram arrombá-lo. Conseguiram levar uma quantia de dinheiro que ainda não foi revelada. Além do mais, o que nos surpreende é que, além de trazer o maçarico, eles também trouxeram aqui para a feira este tapume de madeira, para não chamar a atenção das pessoas que passavam pela rua. A Polícia Federal vai ser acionada, os policiais militares da 11ª CICOM já estão aqui, mas quem deve investigar o caso é a APF. Nenulo Alves para o Boletim Tempo. E no último sábado, dois irmãos morreram em um acidente de trânsito. Foi na Avenida Pedro Teixeira. Segundo testemunhas, o motorista estava em alta velocidade, perdeu o controle do carro e bateu em um poste. O acidente aconteceu depois que o veículo cruzou a Avenida Constantino Nery. Quem trabalha como ambulante neste semáforo viu tudo. O carro veio dali com tudo, ali não tem essa lambada aqui. O carro pulou, na hora que o carro pulou, a mão dele saiu do guidão. Ele tentou pegar, foi na hora que ele subiu aqui, ainda ia batendo um rapaz que trabalha aqui, a gente vendendo água. Mas foi na hora que ele derrubou o porte aí, dele um papo aqui, pensava que estava acabando o mundo aí, saiu explodindo aqui, papocando, foi tudo. Segundo testemunhas, o carro estava em alta velocidade. É provável que um desnível que existe no cruzamento das avenidas tenha contribuído para o acidente. Com o impacto da batida, um poste caiu e os fios ficaram no meio da avenida. Segundo informações, duas pessoas estavam dentro do carro. Uma morreu na hora, a outra foi levada para o hospital. O corpo de bombeiros foi chamado para acerrar as ferragens. Foram necessários nove socorristas do SAMU para carregar a vítima. Carlos Anselmo, de 42 anos, morreu no hospital. O irmão dele, que faleceu no local do acidente, foi identificado como Carlos Alberto Ferreira Júnior, de 33 anos. Entre os amigos, os dois eram conhecidos como Lambinha e Lambão. E o domingo foi movimentado aqui na capital porque foi o segundo dia de jogo na Arena da Amazônia. Só que os turistas aproveitaram para conhecer melhor a cidade antes das partidas. Andresa e Jefferson são paulistas. É a primeira vez deles em Manaus. Antes dos jogos na Arena, eles resolveram passear pelo rio e conhecer as belezas e as curiosidades amazônicas. Quando você vê as águas, realmente você fala, nossa, é uma natureza que a gente não consegue descrever. Só vindo aqui mesmo e vivendo para conseguir ter a noção de como o Manaus é bonito, né? Achei legal e diferente. A gente acha estranho o pessoal viver em cima da água, praticamente. Então é bem curioso. Esse grupo veio da Alemanha e escolheu a Ponta Negra. A mim e meu marido gostamos muito da Amazônia, da natureza, da mata, não. O Marcos conhece muito bem a capital. Por isso, preferiu vir primeiro a Manaus e só depois vai ao Rio de Janeiro. Sim, primeiro na Manaus para fazer férias e depois para o Rio de Janeiro. Segundo o Comitê Olímpico, 25 mil turistas vieram a Manaus. Número bem menor se comparado à Copa do Mundo de 2014, quando a cidade recebeu 120 mil. Aqui no Porto da Ciasa, o movimento foi tranquilo. A gente, essa semana agora, né, que vai começar, a gente espera que melhore bastante, né, devido a ser bastante turista. Agora, a gente crê que a meta chegue aí aos 100%, né, devido a semana passada não ter dado bastante. Mas agora, a partir dos primeiros jogos, né, que o Brasil também vai jogar, vai melhorar bastante. São muitas as opções de lazer. E os preços estão bons. Aqui nesse balneário, o turista, além de se refrescar, pode ter a tartaruga da Amazônia. Essas aqui são certificadas. 100% do pessoal que está aqui presente, onde tem mais de mil pessoas já aqui, é uma base de 20% turista, que estão aqui no nosso meio aqui, ó. Na piscina, no rio ou na praia, os atrativos são variados e caíram nos gostos dos turistas. Assim, o pódio da cidade acolhedora está garantido. Na Amazônia, ouro. Ouro? Ouro? Sim, ouro. Muito boa. Manaus é muito lindo. Amazônia, eu gosto muito. E ontem, as seleções femininas e estrangeiras desembarcaram aqui na capital e teve jogadora que já se encantou pela cidade. As colombianas desembarcaram no saguão do aeroporto por volta das duas e meia da tarde. Sem ganhar nenhuma partida até aqui nos Jogos Olímpicos, elas passaram sem falar com a imprensa. Mas foram recepcionadas pela torcida que foi acompanhar a chegada das seleções. Depois, a África do Sul, que amanhã enfrenta a seleção brasileira, também desembarcou. A técnica das sul-africanas disse que o jogo vai ser difícil, porque as brasileiras estão entre as melhores do mundo. A última seleção das estrangeiras a desembarcar foi a dos Estados Unidos. E tinha a torcedora brasileira, ansiosa pela chegada das americanas. Agora você vai esperar quem? A Rope Solo, né? Que ela é uma ótima goleira, mas ela fez aquele negócio da zica, mas mesmo assim eu continuo amando ela. E espero conseguir alguma coisa com ela. Tem outras jogadoras dos Estados Unidos também que você quer ver? A Zagueira Johnston, a Kringer, a Hepner, everybody. Elas chegaram às quatro e meia. Os Estados Unidos enfrentam a Colômbia, também amanhã na Arena da Amazônia. Com dois jogos e duas vitórias, as americanas foram até carismáticas. Algumas atletas assinaram para as câmeras, mas em entrevista mesmo, segundo a comissão técnica, só hoje, durante o treino. Ontem, pelas redes sociais, a goleira Rope Solo, envolvida na polêmica do zica vírus, postou uma foto no Twitter e elogiou a nossa cidade, dizendo Manaus não poderia ser mais linda. O retrato do pôr do sol foi tirado no hotel, onde as americanas estão hospedadas na Zona Oeste. E essa recepção calorosa aí teve um motivo. As torcedoras queriam ver mesmo, era a seleção brasileira feminina de futebol, que também desembarcou nesse domingo na capital amazonense. Com cartazes e placas, elas demonstraram a admiração pelas jogadoras. Estou na expectativa para ver a Marta. É, só que a Sinara, que é jogadora sub-20 do Iranduba, foi para ver uma atleta em especial. Oi, Andressinha! Cadê você? Eu vim aqui só para te ver! Eu me inspiro muito na Andressinha, que é volante da seleção, e eu também sou volante, então eu me inspiro muito nela. A expectativa era grande. A seleção desembarcou às 3h30 da tarde. A atacante Beatriz, que marcou dois gols na goleada contra a Suécia, por 5x1, falou sobre a recepção da torcida. A gente já está sentindo esse calor, cheguei até a arrepiar. Viu que a galera já está comparecendo aqui no aeroporto para nos esperar. Já imagino o que não vai ser no estádio do dia 9, né? A mais badalada do grupo, Marta passou sem falar com a imprensa. E Cristiane, a artilheira da equipe e da história dos Jogos Olímpicos, passou mancando. Ela se machucou na última partida e a desfalque quase certo para o próximo jogo. Pois é, e depois que as brasileiras passaram bem ali, pertinho da torcida, algumas torcedoras tiveram o que comemorar e outras nem tanto. Eu peguei na mão da Andressinha, que eu chamo a nova mensagem para ela vir até mim, e peguei na mão da Marta também. Conseguiu alguma coisa? Não! A euforia da torcida brasileira era tanta que ela saiu do saguão do aeroporto, veio aqui para a área do estacionamento, de desembarque, só para acompanhar a saída do ônibus da seleção. Esperar um tchau delas também, né? Que elas são muito receptivas, elas chegaram o mais perto da gente possível. O Brasil enfrenta amanhã a África do Sul, na Arena da Amazônia. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Tchau! 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 Tchau!